Voltamos aqui do Mercado Público, falamos do coração do Mercado Público na capital, onde ficam as peixarias. Olha só a movimentação nesta sexta-feira, meio-dia o pessoal também aproveitando para almoçar, para fazer um lanche, porque tem muita festa hoje à tarde por aqui no Berbigão do Boca. Eu vou conversar agora com o seu Beto, nós estamos aqui em um dos boxes mais famosos do Mercado Público. E o seu Beto vai contar para a gente o seguinte, hoje tem a festa do Berbigão, como a gente já vem falando aqui no SBT Meio Dia, a festa vai ao longo de toda a tarde, entra à noite, só que o Berbigão, ele pode ser utilizado para desenvolver diversos pratos. Um deles é o famoso pastel de Berbigão. Seu Beto, qual é o segredo desse pastel, hein? Boa tarde. Boa tarde. O segredo vem desde a captura do Berbigão, que ele deve ser colocado em cesto, pelo menos um dia, para ficar cevando. E ele, com esse processo, expulsa aquele sabor de fumo que normalmente tinha no final. O Berbigão pode ser feito ensopado. Sopadinho também dá? Sopadinho, para servir com arroz ou com uma massa. Bem temperado? Bem temperado. Na Itália, o famoso espaguete é o vongole, que é a massa com ele mesmo na casca, que abre refogadinho na frigideira somente com alho e coloca por cima. Você pode também fazer risoto ou pastel, como a gente faz aqui no box. E como o senhor abrir para a gente aqui, a gente vê como é que fica o Berbigão dentro do pastel? Todos os nossos pastéis contêm 100 gramas de recheio. Agora sai muito pastel de Berbigão aqui, seu Beto? Muito, olha aqui. Ele é o segundo mais comercializado, só perde para o de camarão. Isso mostra que o Berbigão, depois de um processo que começou com o bloco Berbigão do Boca, modificou a ótica que todos tinham sobre ele. Agora como é que o pessoal vê o Berbigão? Como uma comida refinada. O próprio bloco do Berbigão do Boca e o concurso de gastronomia que eu presido anualmente, ajudou mais ainda a criarem receitas. Tem um livro, inclusive, do Berbigão do Boca com as receitas. Eu cito algumas receitas para a gente aí. Tem que olhar ali o que importa. Mas tem risoto, tem Berbigão ensopado, tem moqueca feita com berbigão. Enfim, uma variedade enorme que vem conquistando os lares. O concurso do Berbigão do Boca é importantíssimo porque ele ajuda mais ainda a alavancar esse setor que cria bons empregos com ótima renda. Show de bola, seu Beto. Daqui a pouco termina o SBT Meio Dia aqui, mas a festa continua. O concurso é no meio da tarde. Aqueles que se inscreveram vão apresentar os pratos que criaram justamente para escolherem e definirem, criarem novas receitas à base do Berbigão. Eu vou comer o meu aqui na companhia do meu amigo Beto, aqui no Mercado Público. Muito obrigado por nos atender. Obrigado e um ótimo carnaval. Sucesso para todo mundo. E agora a gente vai conhecer, seu Beto, uma reportagem muito legal do Max Franzoni, porque até o Berbigão chegar nesse estado aqui, prontinho para ser degustado, o processo é longo. O Max Franzoni vai mostrar para a gente agora como é que é extraído o Berbigão, a preparação dele. E mais do que isso, vai explicar por que o Berbigão está sumindo da ilha. Menos quantidade. E também porque ele é vendido por um preço tão alto. Mostra para a gente, Max Franzoni. Ele está na boca e na panela do povo. Uma delícia comer um berbigãozinho, um sopadinho, com um arrozinho, com uma batatinha e com uma bem geladinha. O bichinho que dá nome à festa é esse aí, Berbigão. Também conhecido como vongole, fuminho, sarnambi e sarro de pito. Está na água, enterrado na areia, na verdade. É a iguaria tradicionalíssima da culinária Ilhéu. E vende no mercado público. Já descascado, fora da concha, há preços de botar inveja no camarão e também no atum. Olha, já teve berbigão até de R$ 4,50. Já tivemos esse prazer de vender a R$ 4,50. Hoje, R$ 43,00. Está muito caro, né? Na festa do berbigão do Boca, tem até concurso para ver quem faz o melhor prato. No ano passado, o Failon levou o título. A receita? Berbigão com tatuíra. É aí, tatuíra virgem, né? Que era tatuíra virgem. Foi uma delícia e foi o primeiro lugar. Vamos ver quem vai conseguir barrar a gente esse ano, né? Mas está cada vez mais difícil achar berbigão em Floripa. Até 2015, cerca de 100 famílias da capital viviam exclusivamente do berbigão. Hoje, só tem uma. A festa do berbigão do Boca é lá em Florianópolis. Mas não tem mais berbigão na ilha. Ou muito pouco. A gente precisou vir até o município de Palhoça, na Praia do Pontal, para achar o berbigão. Olha aqui, ó. Está aqui o berbigão. E achar também famílias que vivem exclusivamente, como a família aqui da dona Cirlei, da coleta do berbigão. Berbigão aqui é catado no mansinho, aos pés do Cambirela, o morro mais alto da grande Florianópolis. A dona Cirlei está há 21 anos nisso. Todo dia, sem folga, de sol a sol. São 3 quilos de berbigão limpinho por dia. Criou os 5 filhos catando. Com orgulho. Uma vida dura? É, não é. É suprida, né? Mas para nós é suprida e divertida, porque daí nós temos a praia para nós, né? Trabalhar tranquilo, livre. Não temos ninguém que fique impedindo a gente de estar trabalhando, né? Então, tranquilo. Dá, ó. Tenta, vai tirar um pouquinho. Um baldezinho? Um baldezinho. É só para comer hoje? Isso mesmo, só para comer hoje. Mas dizem que até aqui está acabando. A dona Maria tem casa na Enseada do Brito, aqui do lado. Lá já acabou. E aqui vai no mesmo ritmo. Se não tomar providência o mais rápido possível, vai acabar o berbigão aqui no pontal. Os especialistas da Ipagre explicam. Questões climáticas e a poluição prejudicaram o berbigão. Mas a extração sem regras, sem um período de defeso, foi a principal razão para a quase extinção na ilha. Agora já se estuda cultivar o molusco nos moldes do que já se faz com a ostra. O que nós podemos fazer é tentar fazer uma produção artificial, né? Através da produção em laboratório de sementes de berbigão. E tentar o repovoamento e a produção através do cultivo. As pesquisas são a esperança de que o berbigão volte um dia a ser catado em Florianópolis. Enquanto isso, o povo fica com a festa.